Quatro dias de agonia e desespero. A mãe de uma menina de cinco anos busca por informações sobre a criança desaparecida em Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas. O padrasto dela, que acabou preso, é o principal suspeito de sumir com a garotinha. Acompanhe comigo. Sabe, eu fico pensando assim, que hora que ela vai chegar em casa, como que ela vai chegar, será que ela tá comendo, será que ela tá se alimentando. Marciana está desesperada e em busca de notícias da filha. Ana Clara Pereira Gonçalves, de cinco anos, desapareceu no último sábado em Carmo da Mata. A mãe conta que deixou a criança na sala com o padrasto e foi até o quintal lavar roupas. Pouco depois, o homem avisou, queria dar uma volta e saiu. Marciana acreditava que a filha continuava na sala assistindo TV e só percebeu o sumiço dela depois. A polícia militar registrou um boletim de ocorrência e fez buscas em toda a cidade. Até então, nós não temos dado nenhum concreto de um possível local onde a menor possa estar. Câmeras de segurança perto da casa da família não registraram Ana Clara caminhando pela rua. Por isso, a polícia acredita que ela tenha sido levada de carro. Para a polícia, o padrasto de Ana Clara é o principal suspeito do desaparecimento. O homem de 27 anos foi levado para a delegacia em Campo Belo para prestar depoimento. Ele negou o envolvimento com o caso, mas acabou preso porque apresentou carteira de habilitação falsa. De acordo com a polícia, o padrasto da menina caiu em contradição durante o depoimento e teve a prisão decretada pela justiça. Marciana não acredita que o companheiro esteja ligado ao desaparecimento de Ana Clara e diz que ele e a menina têm uma boa relação. A relação dos dois é muito boa, tanto que ela chega da escola, quando ele está, ela fala assim, ô pai, eu posso te dar um beijo? Ele pode. Ela dá beijo, ela dá abraço, os dois aqui no sofá, ele faz cosquinhas nela. Então é o meu ponto de vista. O pai de Ana Clara está acompanhando o caso e busca informações sobre o paradeiro da menina. Muito preocupado, esperar a notícia que acontece, que se vem logo, ninguém sabe como é que a menina está, entendeu? Quero abraçar, eu quero beijar, eu quero matar a saudade, eu quero dizer que eu amo muito, amo muito ela. Minas Gerais, a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado, muito respeito por situações como essa. Até porque está envolvendo pessoas que são afetas, são juntas, são do mesmo ninho, vamos dizer assim. Um círculo, um círculo. Mas me veio a cabeça que agora, igual me veio aquela outra ocasião da mulher que teve que abrir a outra para tirar o neném, aquela confusão toda. Gabriela Camargo me veio a cabeça que agora, aquele acontecimento bárbaro que teve há pouco tempo atrás, que a população quis linchar o cara, que é o cara que convivia com eles no dia a dia. A polícia precisa se envolver nisso urgentemente. Põe a foto da neném para mim, por favor, enche a tela, metinho. Minas Gerais, qualquer informação sobre o paradeiro da Ana Clara, eu queria pedir a vocês, por favor, 190, que é o telefone da Polícia Militar, a urgência e emergência da Polícia Militar, ou diz que denúncia no estado de Minas Gerais, que é o 181. Por favor, se vocês tiverem alguma informação, prestem essa informação para nós, porque a família precisa dela. Minerada vem pra cá, tá?